Olá, meu nome é Caio e o nome do meu projeto é auto-organização de nanopartículas em fluidos complexos. O meu orientador foi o professor Leonardo Luiz de Castro. Bom, antes de falar do meu tema, eu preciso falar um pouco sobre fluidos magnéticos. Eles são dispersões corredais de partículas magnéticas, com diâmetros tipicamente entre 2 e 20 nanômetros. E eles são compostos basicamente por um elemento responsável pela resposta magnética e outro que contribui para a fluidez. E é aí que está nosso maior interesse, um fluido possuindo uma intensa resposta magnética. Há diversas aplicações para esses fluidos na área da saúde e tecnológica. Bom, o nosso objetivo nesse trabalho foi investigar relações entre a intensidade do campo magnético aplicado e a estrutura dos aglomerados formados, a partir de um método de análise de componentes principais. A metodologia foi composta pela simulação Monte Carlo de fluidos magnéticos, pela análise de componentes principais e pela análise de grandezas relacionadas às aglomerações das nanopartículas no fluido magnético. A simulação Monte Carlo de fluidos magnéticos, ela simula uma amostra de um colóide magnético e ela nos permite calcular diversas grandezas referentes à interação das nanopartículas magnéticas na amostra. Ela foi desenvolvida pelo professor Leonardo e a partir dela nós simulamos diversas amostras, expostas a diferentes intensidades de campo magnético, variando de zero tesla até dois teslas. Aqui está uma visualização de como o programa trata as nanopartículas. As cores azul e vermelho representam os dipolos magnéticos formados em cada nanopartícula. Bom, a análise de componentes principais é um método de redução dimensional. Então, nós podemos, a partir dela, criar gráficos bidimensionais a partir de dados indimensionais. No nosso caso, a gente usou dados referentes à posição das nanopartículas e o aumento de dipolo magnético. No total, foram atualizadas seis dimensões. Então, nós podemos botar nossos dados dessas seis dimensões em um gráfico bidimensional, sem perdas expressivas de informação. Bom, aqui está um pouco dos nossos resultados. Em cada imagem, o eixo horizontal representa a componente principal 1 e o eixo vertical a componente principal 2. E bem a intensidade do campo magnético aplicado em teslas. Aqui um pouco mais dos nossos resultados. E aqui está as grandezas referentes às aglomerações que a gente também calculou. Na esquerda, a gente vê o que é médio em função do campo magnético. O que é médio é a quantidade de nanopartículas por aglomerado média. E na direita, a gente vê distância de superfície e superfície em função do campo magnético aplicado. A distância de superfície e superfície é a distância entre as nanopartículas mais próximas para toda a amostra. Bom, as nanopartículas magnéticas tendem a se alinhar com a direção do campo aplicado, em forma de cadeia. Então, os resultados obtidos, eles divergem da literatura, pois as estruturas de cadeia não foram percebidas. Só que a gente também fez o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson, da quantidade de aglomerados em função da intensidade do campo aplicado. Esse coeficiente, o resultado dele foi de 0,26, que indica uma correlação levemente positiva. Isso pode indicar a formação de cadeias. Bom, os resultados são preliminares, pois o intuito foi testar o método para análise do sistema tratado. Também, a arbitrariedade na seleção da base de altos vetores é um fator determinante para visualizar sobre os dados. Então, para trabalhos futuros, uma perspectiva é forçar para que os sistemas sejam representados em base de altos vetores semelhantes. Outra possibilidade também é aplicar a análise de componentes principais às características dos aglomerados, em vez de aplicá-los às coordenadas das nanopartículas individuais. Bom, eu queria agradecer à FAPDF pelo apoio financeiro e ao professor Leonardo pelo trabalho de orientação. Essas são as referências que a gente usou, tanto no projeto, quanto para a confecção dessa apresentação. Então, qualquer dúvida, estou à disposição, porque por conta do tempo, não podemos entrar em detalhes sobre diversos aspectos. Obrigado. Tchau, tchau.